Eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco. Você nunca me ouviu, não soube me dizer o que aconteceu entre eu e você. E deu outra chance para te rolar, você vai ver quem? E mesmo que essa coisa eu compro, diz um monte, é coisa do outro lado, é tudo massa e do outro lado. Eu me lembro dos momentos que me perco a chorar. E na hora que eu moro, eu preciso de todo, seguir essa outra chance, eu ensalei a todo. Partida do valor que eu vou meditar. Você nunca me ouviu, não soube me dizer o que acontecia entre eu e você. Não me deu outra chance para te rolar. Eu me lembro desse momento, eu não vou desistir. Eu te perco, eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco. Eu te perco, eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco. Quando a onda que eu moro, eu preciso de todo, seguir essa outra chance, eu ensalei a todo. Partida do valor que eu vou meditar. Me perco, eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco. Eu já vou comigo, é tudo fascinante. Eu me perco, eu não me perco, eu não me perco. Cada onda que eu moro, eu preciso de todo, se me der toda a chance, eu estaria tão. Partida do valor que eu vou meditar. Vamos, vamos. Ainda está por vir alguém do meu sonho, me perco, eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco. Que legal. Vocês aprenderam mesmo? Me perco, eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco. Eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco, eu não me perco. Boas pra vocês, obrigado, né?